pegando tá pegando aí sim pessoal fiz um vídeo mostrando é com o que eu comprei o retrovisor o kit milho aqui do farol led né e um vídeo explicativo de como que eu tô fazendo para poder instalar essas led no farol que é isso é uma adaptação esse cooler é meio grande e na tampinha original que não vai fechar já instalei lá dentro tá vendo essa pecinha vem com a led passa um lubrificante que eu passei detergente tá aqui essa molinha é a presilha que ela atrapalha um pouco no colher pega um alicate puxa pro ladinho a fiação também ele fica muito pra fora deixa eu colocar ele precisa ela fica aqui pra fora então pra encaixar certo eu aqui embaixo fiz uma cavidade até mesmo o meu perdo parafuso também cortei ele ó pra poder a led encaixar o filho encaixar certinho aqui assim aí essa tampa ela não vai fechar aqui ó tá vendo aí o que que eu fiz olha aqui uma tampa de spray de alumínio ela encaixa certinho a única coisa que eu fiz um corte para encaixar aqui e outro corte para encaixar o cabo aqui o cabo ficar pra fora tá uma solução prática rápida e encaixou certinho depois para ver dá para segurar bem porque ela né ela sai assim passa um silicone em volta aqui um silicone uma cola quente alguma coisa para ajudar a vedar bem e tá pronto o farol para ser instalado beleza eu vou acho que esperar até hoje é terça vou esperar até sábado porque daí sábado tem mais tempo para tirar para choque é recortar parafusar fazer instalação é a parte de instalação nunca mexi com instalação então vou ter que tá vendo aí no youtube alguns vídeos aí pesquisando para fazer certinho não fazer nenhuma cagada não tá queimando as lâmpadas também né ou tacando fogo no carro beleza mas mas era questão mesmo da lâmpada encaixar aqui como que fazer a lâmpada encaixar e e de como vedar né essas tampinhas que dá pra você guardar se um dia você quiser colocar uma lâmpada original simplesmente vai tirar a led vai tirar o adaptador da led lá dentro que é aquela essa roda de essa roda linha ali e volta a lâmpada original e você vai poder tá vedando o teu farol com a tampinha original plug original entendeu na hora de você fazer a instalação também não corta o plug original daqui corta é faz um uma emenda faz uma solda coloca um termo retrato que eu deixe tudo certinho ou mesmo que seja uma fita isolante para isolar bem beleza falou rapaziada é mais um vídeo explicativo aí de como colocar led no kit kit milha do corsa ou de qualquer outro carro você vai ter que achar um jeito de vedar fazer uma vedação bem feita aqui atrás essa foi a minha solução beleza falou até mais